Olá, seja muito bem-vindo ao canal Como Cuidar de um Cachorro e agora nós vamos falar sobre o Rottweiler. A única certeza que quando nós olhamos para o Rottweiler que a gente tem, é que ele é grande, muito forte e poderoso. Mas vamos ver as outras características que o Rottweiler tem e também como adestrar ele em 10 dias. Então segura até o final do vídeo que eu vou estar liberando um bônus para você extraordinário. Vamos lá? Para evitar mais trabalho, paciência e perseverança no processo de adestração, é muito importante que a adestração do cão dessa raça seja iniciada quando o cão ainda é jovem, principalmente entre 2 e 6 meses. Apesar disso, o processo de adestração ainda é possível para cães mais velhos. Contudo, o adestrador deve estar ciente que poderá encontrar um cão que, pelo menos a princípio, será desobediente e terá vontade própria. É importante que o cão saiba que você é o líder. Cães dessa raça Rottweiler são bastante territoriais, por isso gostam de achar que estão no comando e que são o líder. O adestrador deve ter a sabedoria para lidar com essa situação sempre, mostrando para o cão que quem manda não é ele. Uma das maneiras mais comuns e práticas de resolver essa situação é não fazer a vontade do cão, logo ele estará habituado em fazer somente as suas vontades, que no final sempre deve ser favorável ao cão. Mas o ponto positivo do Rottweiler é que também, além de ser sério, ele é confiável, muito protetor e territorial com a sua casa e sua família. Mas além de tudo, ele é muito brincalhão e divertido. E também é ótimo com as crianças. Então vale muito a pena você ter um dentro da sua residência. E para você saber como adestar essa raça em apenas 10 dias, clica aqui no link abaixo que você vai ser direcionado para o vídeo, um passo a passo lhe ensinando como fazer isso. Então vai lá no vídeo que eu tenho certeza que você implementando essas técnicas, o seu Rottweiler vai ficar da maneira que você quer. Se gostou do vídeo, dá um like. Qualquer dúvida, deixe o comentário aqui abaixo e se inscreve no canal. Sempre estamos subindo aqui vídeo para lhe atualizar sobre esses animais tão incríveis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho